Fala aí povo bonito, aqui é a Malanzaro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais uma gameplay com certeza mais do que época pra vocês, e dessa vez meu povo, estamos aqui de volta na nossa série de SimCity, onde no nosso último episódio, caso você não tenha visto um grande desastre, aconteceu senhoras e senhores, a gente quase se lascou na bolita de SimCity, a gente quase se lascou na bolita de SimCity. Ou melhor, a gente se lascou, resolvemos o lascamento que teve, né, então se você não viu no último episódio, né, tá aqui embaixo na descrição o link com todos os episódios da série, pra que você que não viu, ir lá dar uma olhadinha, certo? Galeras, 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 estamos sendo um pequeno problema com abastecimento de água por aqui, por que que estamos sendo um problema com abastecimento de água? Por que que não tá tendo água aqui? Mas tem água pra todo mundo, tem capacidade de água aqui, ó, tem água aqui perto da região, acabei de colocar, por que que não tá tendo água nessa merda? Não sei, estou ficando chateada. Ah, a gente tá vendendo água, não, peraí, ah não, peraí, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui pra ver o que que tá acontecendo aqui. Mas que merda, peraí, ó lá, vendendo para? Não, eu não quero vender pra você não. Meu filho, não quero vender, como é que para de vender água? Como é que para de vender? Disponível na região, não quero comprar não. A gente tem algumas coisas novas aqui, ó, de oração, legal. Ai, cacete de agulha, eu quero tirar pra parar, eu não quero mais vender minha água, a água é minha, porra, a água é minha. Onde é que é que tirava? Eu esqueci, onde é que tira? Necessário, 103, a gente tá, nossa, caraca, deixa eu pausar isso aqui, deixa eu pausar isso aqui, que muita gente tá ficando sem água. É, vamos lá, qualidade da água, tá, tá, tá bem limpa, disponível na região, vendendo para, eu quero tirar. Aqui, vender água para as cidades vizinhas, não, não vamos vender água para as cidades vizinhas, não vamos vender água para as cidades vizinhas, cadê aqui, tem mais uma caixa d'água aqui, e, clica nela, não vamos vender água para as cidades vizinhas. Tá, eu acho que eu já, colou, já tirei tudo que a gente tinha aqui para vender água para as cidades vizinhas, agora sim, o negócio tá reabastecendo novamente, senhoras e senhores, gostou, gostei de ver, tô gostando de ver. Peraí, tá abastecendo ou tá diminuindo? Holy shit, ah, tá abastecendo, tá abastecendo, boa, adora a vida, estou me sentindo mais felicitosa no momento. Galera, bom, enquanto a água está voltando, a água tá voltando ou não tá voltando? Ai meu Jesus, peraí, deixa eu botar outra caixa d'água aqui, ó, botar mais uma aqui, para ver se agora vai bombear aqui para a galera aqui, ó, porque aqui é o polvo que tá sem água. Será que, que é porque... Ah, pronto, pronto, ó, aê! Estou me sentindo melhor. Galera, bom, seguinte, estava lendo os comentários de vocês, muitos de vocês disseram que a energia não estava dando conta porque eu desliguei algumas turbinas, e a gente estava vendendo energia para a cidade vizinha, ah, ela está ligada, é, bom, vocês falaram que elas estavam, que as turbinas estavam desligadas, vamos tentar parar de comprar energia aqui do, do nosso queridíssimo, parar, e vamos ver se a gente vai dar conta da nossa própria energia. Parou de dar energia e as reservas vão acabar logo, ok. Bom, uma coisa que eu decidi fazer nesse episódio, que muitos de vocês mandaram eu fazer, é nada mais, nada menos do que... Calma aí, eu tô preocupada com energia, é, a gente vai ter déficit, calma, vamos comprar energia novamente, aqui da EdCity, EdCity, muito obrigada por dar energia pra gente, obrigada EdCity. Que é o seguinte, vocês falaram pra mim, Malena, reforme essa área da Bonito City aqui inteira, que você está precisando horrores, está precisando horrores, na verdade vocês falaram pra eu reformar a área industrial da Bonito City, eu concordo. E outra coisa que vocês falaram é que a energia nuclear vale a pena sim, e que eu devo investir nela sim. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos lá, vamos lá, vamos destruir as coisas e vamos reformar essa área da cidade toda aqui. A gente tem uma estação de trem, a gente... vou tirar a estação de trem, vamos ver se eu lembro de ter que colocá-la de volta. E eu vou fazer que nem vocês mandaram eu fazer, galera, sem medo, sem medo de destruir os roletudo. Então eu vou fazer isso aí que vocês mandaram fazer. A gente tirou a estação de trem, ó, tratamento de esgoto e trem. Ok, a gente tem que mudar isso aí, mudar o tratamento de esgoto e o trem. Ah, essa área da universidade vocês também falaram que está muito ruim. Só que eu tenho tanta gente estudando na universidade, mas tanta gente que eu estou até com dó de destruir essa merda. Eu estou com muita dó de destruir, eu estou achando que eu não vou nem destruir isso aqui. Mas tudo bem, vamos organizar pelo menos a nossa área industrial aqui da Bonito City pra gente. Não, 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 não. Pera, pera, isso aqui é o quê? Uma delegacia de polícia. Vou destruir essa parte aqui. E até onde eu posso... Pera, calma. Aqui eu vou excluir o quê? Só a delegacia de polícia. Aqui, tudo bem. Aqui, cancelar. Não quero destruir a minha universidade, não. Olha só esse hotel bolado que eu tenho aqui. Está melhorando um pouquinho as coisas, né, senhoras e senhores? Está melhorando. Mas vamos lá, vamos resolver o problema que a gente tem aqui, que é a nossa área industrial, né? Delete isso aqui. Pera. Opa, pera. Ah, deleta essa água aí também. Torre de água, vamos nessa. E delete isso aqui também. Vamos reformar essa área aqui primeiro. E eu acho que a gente pode pegar uma grande avenida e ligar daqui até aqui. Então vamos pegar uma avenida com trilhos. Não, pera, está escroto. Aqui, vamos destruir. Bacana, a grande avenida com trilhos está ligada. Hum, da hora a vida. Vamos aproveitar e colocar... Não, eu ia colocar uns pontos de bonde aqui já, mas não vou colocar por agora, não. Tá, agora, como aqui é a área industrial, a gente pode colocar ruas de alta densidade mesmo. Vamos puxar... Até aqui pra cá, até que é uma boa, ó. Até que é uma boinha, até que é uma boinha. Puxei. Vou puxar daqui pra cá também. Aqui, daqui pra cá. Pera, e vou... Meu Deus, pera, como saiu escuro... Aqui. Nossa, essa aqui é a linha reta? Eu... Eu quero aqui. Aí, boa. Puxa daqui pra cá. Hum, eu posso até fazer assim também. Não, não. Ficou escuroto, ficou escuroto. Ficou escuroto, ficou escuroto, ficou escuroto, ficou escuroto, tá escuroto, tá escuroto, tá escuroto. Tá escuroto. Deixa eu pegar essa coisa aqui. E vou reconstruir. Pera aí que eu vou puxar a grande avenida pra cá, galera. Mais fácil, né? Muito mais fácil. 14 mil. Oh my God. Que cara essa merda. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, mais uma rua de alta densidade. A gente pode cortar por aqui assim. Pode cortar por aqui assim. E podemos cortar por aqui assim. Pode até cortar por aqui. Não, não dá não. Aqui já vou perder muito terreno. Vou perder muito terreno. Tá. Agora eu posso cortar aqui assim. E até ligar daqui pra lá. Acho que ficou bacana a nossa área industrial. E vamos botar então a energia, senhoras e senhores. Vamos colocar a energia. Que é a energia nuclear que vocês mandaram botar essa aqui. Eita, gente. O que que tem que ter, né? Ah, foi. Merda. Porque eu não queria ter instalado ela aí. Eu achei que eu não ia conseguir colocar, cara. Fechado, recrutador. Eu queria colocar ela bem aqui no cantinho. Quer saber? Tô ostentando. Tô ostentando. Puta merda. Como eu sou burra. Mas tudo bem. Vamos colocar ela aqui, ó. Eu achei que por estar um negocinho vermelhinho, eu não tava conseguindo colocar ela. Mas tudo bem. Vou colocá-la aqui. Gastamos dinheiro. Gastamos um puta dinheiro. Mas a gente tá ostentando. Então vamos organizar isso aqui. Então tá. Já temos isso. Eu acho que daqui eu posso até colocar depois, galera, uma área de produção comercial de peças, né? Que a gente tem aqui, ó. Essa área aqui, ó. Eletrônicos. Fábrica de processadores. Hoje em dia, processadores por toda parte. Acho que até é uma boa a gente colocar isso aqui aqui. Ela é uma fábrica bem cara, diga-se de passagem, senhoras e senhores. Mas eu acho que é legal a gente ter ela por aqui. Porque vai ajudar a nossa cidade no que se diz a comércio. Ó, sede de eletrônicos. Fábrica de eletrônicos. Eu acho que é legal a gente ter. Vamos colocar aqui também, então? Bacana. Bonito Cid pode se tornar uma cidade high-tech. Legal. Comércio. Remessa comercial, não. Aqui o quê? Poço de petróleo, não. Mina de carvão, não. Jogos a gente já tem, olha só. Cassino sci-fi, olha só. Gente! Gente! A gente pode colocar uns cassinos bolados. Olha só o nosso cassininho aqui. Tá lucrando 20 mil por dia. A gente pode botar um outro... Nossa, bolado. Mais pra frente a gente faz isso. Mais pra frente. Iniciando a facecam rapidinho. Aê! E vamos agora colocar a área comercial da Bonito City. Peraí, pega aqui. Opa! Aqui. A área comercial não. A área industrial da Bonito City. Acho que a gente pode até colocar uma área comercial por aqui, ó. Aqui, uma coisinha mais aqui. Que até que a gente tem uma pequena demandinha. Ah, mas é área comercial na parte de High Society. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui. Será que a gente precisa de tudo isso de área industrial? Não sei. Vamos deixar assim. Aqui atrás eu vou até botar umas áreas comerciais aqui também. Bota aqui. Eu até que eu fiquei satisfeita, galera. Aqui eu vou botar a área residencial. E aí, acho que deu. Vamos ver como é que fica acelerando isso aqui na velocidade máxima. O meu déficit vai ficar caindo horrores. A gente precisa botar mais um negocinho de água. Porque afinal eu tirei um no meio dessa brincadeira. Verdade, eu esqueci disso. Ele tem que ficar numa área... Olha só com essa área como tá poluída. Ah, e eu preciso colocar os serviços. Tratamento de esgoto. Verdade, que eu tinha tirado. Peraí, serviço de tratamento de esgoto. Antes que essa área comece a ficar coisada. Usina de tratamento de esgoto que eu tinha tirado. Acho que eu posso colocar nesse quarteirão aqui. Que já tá um quarteirão bem comercial. Pronto, põe a usina de tratamento de esgoto aqui. E o que mais que eu tirei? Eu só tenho que colocar ponto de ônibus. Aqui. Ah, eu tirei... Eu tirei... O que foi que eu tirei? Terminal de trem. Eu tirei trem. Verdade, eu tirei trem. Preciso estar em cima da estrada. Puta merda. Ó, aqui tem um ponto de trem. Onde é que eu vou botar essa merda? Ai, senhor. Eu preciso colocar isso aqui em algum lugar. Que seja perto dos trilhos. Hum. Aqui tava direitinho. Em cima da estrada... Ah, tá. Eu tenho que tirar a estrada daqui. Vamos tirar rapidinho? Vamos ver pra ver se funciona. Calma. Transporte. Aqui. Aí, ó. Funcionou. Bacana. Agora a gente pode pegar uma rua e puxar daqui pra cá também, ó. Pera aí. Rua de alta densidade. Ah, não dá. Não dá pra puxar a rua. Marilyn. Mas tranquilo. Ahn... Ai. Eu preciso... Eu precisava virar esse terminal pra falar a verdade. Vai ficar uma coisa meio escrota aqui, assim. Mas tá... O importante é funcionar. Ok. Deixa eu destruir essa parte aqui. Pronto. Tá feio. Tá feio. Mas o importante é funcionar. E a água? Resolviu o problema da água? Ou não? Vamos dar uma olhada. Acho que não. Acho que vou ter que colocar mais uma caixa d'água por aqui. Hum... Onde é que tá faltando água pra essa galera? Ó. Aqui a qualidade d'água não tá muito boa. Não tá muito boa, não. Mas, ó. Daqui dá pra colocar. 60. Caramba. Preciso espalhar mais caixa d'água por aqui. Já tem uma aqui. Posso colocar uma pura. Onde? Deixa eu ver. Aqui não. Aqui. Aqui. Vou colocar aqui. Falta mais... E colocar aqui. Porra! Não enche esse negócio, gente. Tá faltando água no rolê. Tá faltando água no rolê. Gente, quanto mais eu acho que eu tô resolvendo os problemas, dá problema, merda. Dá problema. E tá abastecendo a cidade. A usina... A usina tá abastecendo a cidade. Pelo menos isso a gente resolveu. Aí, agora a gente tem problema com o quê? Com esgoto. Tratamento de esgoto da cidade. E vai sujar toda a área da universidade. Nossa. Toda a área da universidade vai ficar com o solo poluidíssimo. Deve existir... Ai, gente. Tô ficando chateada, assim. Muito chateada. Porque quando eu resolvo um problema, dá outro problema. Cheio. Nunca mais deixe o esgoto ficar daquele jeito. Eu tenho que colocar outra usina de tratamento? É isso, senhores? Colocar uma assim em frente à outra? Será que funciona? Uma só não tá dando conta. Botei outra mesmo. Tá, vamos ver. Eu sou muito afobada, né, cara? Tipo, eu tô vendo que o negócio não tá funcionando. Eu vou e meto outro. Ai, na verdade eu só tinha que colocar mais uma turbina louca dessa aí. Não precisava ter criado outra estação. Ai, eu sou loira mesmo. Acontece, galera. Acontece. Mas, bem. Eu acho que por enquanto a gente ia ter que ter um bom trato na cidade, né? O que que tá faltando aqui? Corpo de bombeiros. Não puderam chegar. A energia. Ai, meu Deus do céu. Por que que não tá chegando energia aqui, senhores? Puta merda. A gente tá produzindo em excesso, cara. Peraí, tá chegando? Tá chegando energia? Deixa eu ver. Tá, tá começando a chegar energia aqui. A água. Tá em déficit ainda. Meu Deus do céu. Vou botar alta aqui, ó. Vou botar mais uma. Vou botar altas águas aqui. Que porcaria. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Vou tirar. Vou tirar. Qualidade da água daqui não tá legal. Daqui também não. Daqui. Tá difícil aqui, cara. A gente tá com déficit de 36,4. Puta merda. É, eu vou colocar outra central de bombeamento de água. Porque, olha só. Vou falar pra você aqui uma coisa, né? Tô meio chateada. Tô meio chateadinha. Pera. Por aqui não dá pra colocar. Teria que destruir o quartal inteiro. Mas olha o tanto de água que ele dá pra gente. É, a Bonito City tem mais de 100 mil habitantes. Então a gente, de fato, precisa de um serviço decente. Aqui vai mais... Aqui tem muita água, cara. Aqui, ó. Aqui até que tá bom, ó. Foi. Se dane. Bacana. Depois eu vou arrumar isso aqui. Eu vou tirar os menorzinhos. Boa. Funcionou, funcionou, funcionou. Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, então... Meio falência, né? Ficamos meio falências aqui. Um pouquinho... Tá faltando um pouquinho de dinheiro, né? Mas tudo bem. Certo? Então, meu povo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, compartilha nas suas redes sociais. Deixe as suas dicas aí embaixo pra mim nos comentários. Ah, mas realmente de goto... Ah, foi. Pera. Agora tá tudo em ordem. Agora tá tudo em ordem. Obrigado, senhor. Vamos dar uma olhada na prefeitura? Aqui. Como é que está a prefeitura? Aprimorar. Vamos aprimorar a prefeitura. Foi que é. Que emoção. Que merda que deu no tratamento. Ai, desgoto demais nos canais. Ai, que tá cheio. Eu tenho que adicionar um outro negocinho aqui. Vamos adicionar mais um negocinho aqui. Toma mais um negocinho. E você? E a outra ali? Como é que tá? Ah, esgoto demais no canal também? Acho que eu fui meio burra de adicionar mais um aqui, né? Mas eu tô nessa síndrome de adicionar coisas. Estar sobrepondo. Estar sobrepondo nada. Isso aí. Bota aí mesmo. Pronto. Bacana. Quero ver a temporada com esgoto na cidade. Pode cagar à vontade. Gente, o meu povo já fica no breguinho. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira. E eu fui. E aí Tchau. Tchau.